Passa a flash dash agora, seu truque tá tentando uma play, tá tentando pegar um carregador isolado O Kami foi parado, vamos dar uma olhada Nossa senhora, totalmente burstado o Kami Vai caindo na sequência, jogadores a bem Mas o Kasi vai amargar a primeira morte dele na partida Logo no final do jogo, neutralizado Lupe também vai caindo, já dá pra escutar os gritos do time daqui no comemorando A toque do Nex tá sendo focada, enquanto isso a luta prossegue na parte de cima Mais um anjo guardião ativado, mas não tem problema A Kino tem a vantagem e vai rumo a vitória Mais uma toque cai, Nex tá exposto, é só focar GG, vitória da Kino A OPK não morreu